Como está o cenário aqui sobre os vices? Eu acredito que os cenários dos vices começam a se desenhar muito bem já. Começam a ficar um pouco melhor desenhados. A gente tem o Jaderson que terá o Silvio como pré-candidato a vice. A gente tem essa chapa. Nós temos Marcelo e Regina ali desenhando uma chapa também. Temos o Paulo Ney com o doutor Januzzi também numa possível vice, formando uma chapa. Eloísio, ao que tudo indica no momento, com o Geraldo Tadeu. E Ulisses com Tereza Navarro. Então a gente já começa também a ter um cenário mais bem visualizado na questão das chapas. A gente começa a ter um desenho melhor do que pode acontecer. Acredito que a questão dos vices não deva ser algo tão traumático quanto foi a decisão dos cabeças de chapa. Principalmente do município, da sucessão municipal. Os cenários que nós temos hoje de chapas para a prefeitura de Poços são esses. Obrigado. Obrigado.